Olha o sol, 25 graus em Londres hoje, ó Amanhã eu não sei, mas hoje tá 25 graus Ontem fez sol, mas amanheceu nublado Amanhã vai ter sol 25 graus, verão em Londres Hoje é verão em Londres 25 graus Tá calor Então, quando tá calor, a antena lá de Cristóbal Tem que aproveitar Porque depois vai acabar O sol não dura Dia 10 de junho Hoje é dia 1, né? É, eu queria ir lá no Garden, pegar a flor A terra da orquídea E a terra do baldinho do... Dia 10 de junho Pra pôr a rosa que tá murchando Pra pôr a rosa que tá murchando Com a terra Mas eu acho que ela não vai mexer não Antes do dia 10 de junho Antes do 10 de junho tem que levar o carro no mecânico Ai, fazer o emote Fazer o emote Fazer o emote, né? Tem que trocar duas lâmpadas Sim Então a gente vai lá pegar a lâmpada Vamos lá No Ralf A gente tem a lâmpada É Vamos lá Agora Agora tem comida Não, tá na bolsa técnica E essas comidas aí Eu vou temperar Vou guardar E uma já vou congelar Mas já vou congelar pronta Já pra não ter trabalho depois Trabalho agora Durante a semana Já tá Meio pronto Já come Pronto Curtiu o sol Que acaba O sol acaba rápido Se não curtir o sol Ele vai embora rapidinho Tem que curtir o verão Hoje é verão Amanhã é o céu Hoje é o verão Ali é o McDonald's Pange Estamos aqui, ó Pange Vai destruir pange All boys Agora A gente vai no home base All driver All boys All driver All boys All driver Olha lá Atena de novo Daqui dá pra ver a Atena Atrás da árvore Mistal Palace É o ônibus Métro 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 Móres Olha o motor aí, olha o motor Oxe, não vai aqui não? Vai guardar a comida Olha a moto tem um esqueletinho, você viu? Quando ele guarda, ele coloca um negócio de ferro Se ela tombar, quebra Você viu? É, melhor A gente guarda, né? Tem umas coisas pra subir enquanto for subir lá